ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Greve dos rodoviários termina, mas passageiros reclamam da longa espera nas paradas de ônibus. E a categoria dá prazo de 10 dias para empresários decidirem sobre o reajuste salarial. Em Parintins, polícia apreende menores suspeitos de arrombar casas, igrejas e escolas no município. IPTU, guias de pagamento já podem ser solicitadas e a arrecadação com imposto deve aumentar este ano. Ministro da Defesa vai a Tabatinga monitorar o combate ao narcotráfico na fronteira. E hoje nós vamos mostrar o avanço das tecnologias no mundo do videogame, um mercado que fatura bilhões de dólares. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa noite. A greve dos rodoviários terminou, mas os passageiros ainda enfrentaram problemas hoje. Os ônibus demoraram mais que o normal. E olha, foi difícil conseguir entrar nos coletivos. O Terminal 5 na Zona Leste, que ontem estava assim, hoje voltou ao normal, com muita movimentação de passageiros. Prejudicou muito ontem? Muito. Porque lá onde eu moro é muito longe e a gente não tinha transporte. Ver o empurra-empurra dos passageiros para entrar nos ônibus é sinal de que a greve chegou ao fim. Mas muitos dos usuários ainda temem que ela volte nos próximos dias. Eu acredito que não. Ainda vai continuar ainda. A greve acabou, mas as reclamações dos passageiros não. Aqui no T5, a velha demora dos coletivos sempre deixa os passageiros insatisfeitos. Teve um que passou e quase derrubou o outro, porque estava muito lotado. Nesse não conseguiu entrar? Não, porque está muito lotado. Sufoco entrar nos ônibus. Esse cadeirante tentou duas vezes e não conseguiu. Através da acessibilidade, infelizmente, são poucos ônibus, poucas empresas que têm elevadores, que funcionam. Todos os ônibus têm, mas só poucas funcionam os elevadores. Nas garagens das empresas, os funcionários disseram que a frota toda está nas ruas um dia depois da greve, que parou 100% dos ônibus e prejudicou cerca de 800 mil usuários do transporte público da capital. Vou para Nova Esperança. É, vou pegar o 014. A senhora conseguiu sair de casa ontem? Não, não, ontem eu não fui trabalhar. O que a senhora achou dessa greve de ontem? É um absurdo, né? A gente perder trabalho, aí a gente pega falta nele, não é a gente, né? E hoje? Hoje não sei se normalizou, porque o absurdo é para entrar nele, né? É para entrar nele, porque tem que pegar. Os ônibus das 10 empresas que operam aqui na capital começaram a sair para as ruas ainda na tarde de ontem, por determinação da Justiça do Trabalho. E as reivindicações feitas pelos rodoviários ainda são analisadas pelos empresários. A prefeitura reuniu com a categoria hoje e tenta intermediar as negociações. O sindicato espera conseguir o reajuste em até 10 dias e não descarta uma nova greve. A reunião durou mais de duas horas, foi a portas fechadas. Na saída, o presidente do sindicato disse que não abre mão de 10% de reajuste salarial. O sindicato quer 10% de reajuste para a categoria, mesmo de 10% é greve de novo. A intenção da prefeitura é evitar novas paralisações, por isso decidiu intermediar as negociações. O nosso objetivo é aproximar cada vez mais todos os segmentos que envolvam o sistema de transporte coletivo, para que a gente possa dar à cidade de Manaus, primeiro, a melhoria no sistema de transporte coletivo, segundo, a paz que a cidade merece. A categoria não descarta uma nova greve e aguarda um prazo de 10 dias para que as reivindicações sejam atendidas. O pedido de prisão dos líderes da greve ilegal de ontem já foi revogado. A multa que o sindicato terá de pagar chega a 600 mil reais. Nessa terça-feira, o prefeito reuniu com os empresários e também negocia o fim do impasse entre o Sinetran e os trabalhadores. E a polícia investiga a morte de um homem assassinado ontem à noite na Compensa, zona oeste da capital. A suspeita é de acerto de contas. O crime foi nesta rua em frente a esta lanchonete. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no oitavo distrito integrado de polícia, a vítima foi identificada como Paulo Alves Lima, de 29 anos, que morreu com três tiros que atingiram o pescoço e a cabeça. No velório, a família não quis comentar sobre o caso. O crime é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Estão checando imagens da localidade para ver se há alguma câmara possível que nos permita entender como é que ocorreu o fato, mas a característica é a de execução. E a gente está aguardando a presença dos familiares para ver se a gente consegue trilhar os últimos passos da vítima, entender quem ela era e tal, e enfim, desenvolver normalmente as investigações. Três menores foram apreendidos e suspeitos de arrombar casas, igrejas e escolas em Parintins. Outros dois ainda estão foragidos. Parece uma banda musical, mas na realidade é uma quadrilha de adolescentes que vinha aterrorizando moradores dos bairros de Palmares e Nazaré, na zona leste da cidade. Os menores eram especialistas em arrombar residências, templos religiosos e escolas. O último arrombamento, ocorrido na escola estadual Suzana Zedo, rendeu a quadrilha instrumentos como guitarras, baixos, projetores de imagens e outros objetos. A maioria é na casa deles mesmo, que um deles, que é um dos menores, entregou e foi entregando todos os outros compassos. Um já entregou para outra guitarra e o outro está para o interior também, que já foi acionada a família deles, já estão sabendo a situação. Dois menores que integram esta quadrilha que foi desbaratada na manhã de hoje aqui em Parintins, continuam foragidos. Um tem 13 anos e o outro tem 15 anos de idade. Para a nossa surpresa, parte do material lá do furto do colégio Suzana foi encontrado em poder de menores. A investigação ainda não parou, nós estamos apurando ainda, até porque foi citado outras pessoas que tudo indica que são maiores de idade e tem materiais ainda a recuperar. A seguir, MEC divulga o resultado do Enem 2016 e as guias do IPTU deste ano já estão disponíveis para o pagamento. A gente mostra já já. MEC divulga o resultado do Enem 2016 e as guias do IPTU 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 do IPT